Fatos do trecho MB-159, hein galera? Então aí, ó, madrugadinha, tô começando mais uma jornada aí, pose, na presença aí do Espírito Santo aí, né? Deus abençoe o que a gente conseguiu carregar. Bora, meu povo! É igual aquela frase lá, enquanto os normais dormem, os loucos abastecem o Brasil. Tão indo ali em busca do descarregamento, só na minha rua eu fiquei ali uns 20 minutos ali pra sair. Complicada demais a situação aqui, galera. De madrugada, os carros parados no... Até que na esquina hoje, o cara viu que eu tava pelejando ontem lá, ele desconfiou, não sei o que que é, e puxou os carros lá pra outra esquina de baixo. Isso aí tá de cima. Aí tá... Tá complicado, né? Mas isso aí. A carga, galera, eu vou ver se eu faço um vídeo dela lá. Ela tá muito alta. A carga ruim. Pesada e alta. Sem jeito de amarrar, falei. É mais feio. Mas tá bom. Marrei ali, do jeito que tá seguro. Resolvi sair mais cedo aí. Ok. Vou no lugar bem movimentado. O cara pediu pra chegar lá às 7 horas da manhã. Aí a minha supervisão é que eu vou chegar lá às 6 horas. É porque lá é um lugar bem movimentado. Então quanto mais cedo você chegar, melhor. Você faz as manovras lá de aberto no Chico. Eu vou ver se Deus abençoe. Nós carregamos hoje. Carregamos hoje. Ele vai mais qualificado aí, né, galera? Então, vamos ver se eu carrega aí pra São Paulo. O gol já tava comentando aí. Essa paleta tá me vendendo, hein, galera. Olha, até o cara da polícia, gente. Olha que beleza.